E aí galera, olha só, eu deixei essas goiabas sem o saquinho, mas parece que não deu muito certo viu, olha só Algum bicho pegou aqui, essa aqui já tá até boa de tirar, eu vou tirar ela E depois eu vou ver como é que ela tá por dentro, se tá muito estragada né, aparentemente Ela não tá boa né, que tá com esses furinhos aqui ó Aí parece que o jeito é botar o saquinho mesmo, quando ela estiver bem pequena, pra evitar isso né Não são todas, porque tem outro pé ali que até agora saiu tudo sadia, mesmo sem o saquinho Mas eu vou ter que dar uma ajeitada né, pra não perder as goiabas Nem cresceu muito e tá assim ó Até que ela tá boa, não tá estragada não Parece que pegou só na casca mesmo Ainda bem né Menos mal Cheio de bola, valeu galera, um abraço Tchau Tchau Tchau